A questão da relação homem-mulher durante gestação e pós-gestação, nesse início. Nesse comecinho, acho que nós dois tivemos as mesmas dificuldades de tentar entender o momento. Assim como nasce a mãe, nasce o pai, os dois têm as mesmas dúvidas e às vezes um... E é novo para os dois, né? É novo para os dois. Ninguém é experiente no assunto e que bom, né? Oi, gente! Gente, olha, hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma pessoa que é minha amiga há muitos anos. Então hoje eu vou receber a Pachô, minha amiga, uma mega atriz, uma minha linda, gente. Bom, hoje eu estou aqui com a Pachô, que é minha amiga de tantos anos. Gente, olha essa mulher, olha essa mulher, gente. Então, a Thaís, minha xará, estamos aqui hoje para falar um pouquinho de trabalhos, um pouquinho de gestação, um pouquinho de ser mãe. E a gente se conhece há tantos anos e nunca imaginamos que ia ficar grávida juntas, né? Muita gente achou que a gente combinou de ficar grávida juntas. Muita gente, lembra? A Xolec e a Ifer Sosa combinaram de ficar grávida juntas. E aí, assim, combinaram de casar com o cantor também, a gente falou, amor de Deus! Falar, amor de Deus! Bom, eu queria falar primeiro, começar falando do seu filme. Começar por esse assunto é até interessante, porque foi o primeiro trabalho que eu fiz depois do Luiz Miguel, que me deu um respiro muito grande. A gente uma vez conversou sobre isso, que nós atrizes, para quem não sabe, a gente não pode ser contratada grávida. Então, acabou o trabalho, estava naquele respiro, descanso. Em vez de eu pensar, vamos ao outro, eu falei, ou vamos ao bebê, ou vamos ao outro trabalho. Parei de tomar o remédio e deixei meio que acontecer, sem forçar muito o filho e sem forçar muito o trabalho. Meio que... Deixando para ver o que havia primeiro, né? Fui buscando ambos, mas deixando meio que Deus agir. E aí veio o Luiz Miguel, coisa mais rica da vida. Aí fiz o filme e aí me deu aquele respiro tão gostoso, puxado, porque eu não conseguia deixar o meu neném de madrugada, então eu amamentava as três horinhas lá, livre demanda, né? E aí chegava o dia, o dia todo, pauleira de filmagem. E aí dava os intervalinhos, amamentava. Mas era muito mais cansativo do que eu estar em casa, mas assim, a energia que me deu fazer esse filme... A realização profissional, né? Ainda, foi assim... Assim, é inexplicável. E como foram esses primeiros três meses para você? Para mim, cinco primeiros. Os primeiros três meses como mãe? Os cinco primeiros primeiros foram bem difíceis, assim, de eu estar contando agora para você, de lembrar. Meu coração já dá um... Porque assim, foi desesperador, assim. Eu sentava naquele sofá da minha casa, eu falava assim, gente, mas e aí a minha vida vai ser isso? E aí levanta de madrugada e aí a privação do sono te dá uma mudança de hormonal surreal, né? Que só quem passa por isso consegue entender. E aquele ciclo, né? Porque é um ciclo. É aquele ciclo, ele acorda de madrugada e amamenta, amamenta. E foi difícil para você essa experiência, viver isso foi meio... Assustou um pouco. Você não imaginava como seria? Muito, assim. Me assustou muito. Não foi pouco. Foi... Eu até achei que eu tivesse tido uma depressão pós-parto, mas depois conversando sobre o assunto de depressão, eu vi que não. Não era isso. Porque é meio... Um buraco é bem mais embaixo. Era só um susto mesmo do novo, né? Era um susto, isso. Isso que você passou, assim, nesses primeiros cinco meses, o que você pensa para um próximo? Isso te dá um arrepiozinho de falar assim, caramba, será que eu vou sentir isso de novo? Muito. Na verdade, a minha dúvida de ter um outro ou não é só esse fato. Porque agora já está uma delícia. Agora já é companheiro, agora é só diversão, né? Cada palavrinha que fala. Mas quando me falam assim, e aí, vai ter outro? Ou quando o Bruno me pergunta, e aí, gata, quando a gente vai ter outro? Na hora vai se ensinar, primeiro. Mas é da hora, assim, ó, é o coração e aqui na cabeça. Fica os dois, assim. Eu tenho muita vontade de ter um segundo por conta do Luiz Miguel. Sim. Eu tenho uma relação com meu irmão que é maravilhosa. Então, eu quero que o Luiz Miguel tenha uma irmã ou um irmão, um parceiro, assim, também. Eu acho muito importante. De escolinha, com quantos anos você acha que é o ideal? Como mãe, o que você acha que é melhor? Eu achava dois anos pelas coisas que eu lia, por conta da socialização das crianças e tudo mais. Hoje eu já acho que com três, porque, assim, o meu tá com dois e meio. O que que é importante pra mim, eu, Thaís, como mãe do Luiz Miguel? Eu acho que o importante pra ele ainda hoje é ele ver um amiguinho tropeçar e ele falar assim, ó, filho, tio, amiguinho, eu fui te ajudar, eu fui te ajudar. Do que ir pra uma escolinha e ter uma apostila. Entendi. Ah, não, é isso, com certeza. Entendi, entendi. É porque isso é muito particular, mas é uma dúvida muito grande das pessoas, assim, tipo, que horas levar pra escola? Claro, quem tem condição de manter o filho em casa. Tem gente que não tem condição de manter o filho em casa e, ó, escola. E tudo certo, tudo ok. Então, eu acho que com três anos. Sabe uma coisa que eu não sei se você passa com a Melinda? Procurei saber sobre, mas ainda não sanei a minha dúvida. Se alguém que estiver assistindo soubete, escreve. Escreve aqui, deixa eu comentar aqui pra gente. O Luiz Miguel tá numa fase de ter muito, muito ciúmes de mim, sabe? Quando o Bruno vem me beijar, não, não, minha mamãe. Ou até mesmo o Bruno só de pegar, assim, não, não pega, minha mamãe, minha mamãe. Então, a minha dúvida é, a gente acha brincadeira, né, digamos assim, mas eu quero muito saber o que é importante eu dizer pra ele, sabe? O que eu falo hoje por instinto é, não, filho, a mamãe é namorada do papai, né, nós somos um casal e tá tudo certo, a mamãe também é sua mamãe, vai ser sempre sua mamãe, mas o papai é o marido da mamãe. Fico tentando explicar pra ele isso. O Seodoro eu ainda não tô passando por isso, porque ele é muito pequenininho. A Melinda, ela ainda não fala essas coisas, ah, o meu papai, papai é meu, não sei o quê. Mas eu vejo que ela olha. Aí o que que eu faço? Eu, eu, eu levo aquilo dessa forma, natural. Eu falo pra ela assim, ah, a mamãe tá abraçando o papai, olha que gostoso, ah, que delícia, olha só a mamãe dando beijinho no papai e tal, e ela fica felizinha, entendeu? Se alguém quiser colocar aqui um comentário no canal, legal. Agora um pouco mais sobre a internet. Que tipo de vídeo você faria no YouTube? Se você tivesse um canal no YouTube, qual, qual, qual seria o tema do seu canal? Sobre o que você ia falar, o que que você gostaria? Eu posso falar a realidade, né? Sim, é isso que a gente tá querendo. É isso que eu queria chegar nesse ponto. Eu estou no processo de um, de um canal que vai chamar Infinitamente Crianças Inteligentes, que vai ser bem, como se fosse uma série mesmo. É, não sou eu, Thaís, que vou fazer, eu vou fazer uma personagem, assim como a minha parceira, que é a Vanessa Dantas, também vai fazer uma personagem. Então assim, é uma historinha mesmo, a gente tá no terceiro, a gente fez o primeiro capítulo, e agora estamos no terceiro inscrito, pra quando começar a filmar pra valer, fazer. São curiosidades que... Do ponto, sempre do ponto de vista das crianças. Sempre das crianças. Ah, bonitinho. Eu acho que vai ser muito bonitinho. Lógico que vai ser muito legal. Já tem o canal, a gente já pode pedir pra se inscrever no nosso canal? Ainda não tem. Ainda não tem? Não, tem só o nome. Como é que é, assim, como é que foi pra você, quando o Luiz Miguel nasceu, assim, a sua sensação de cara, esse ser, nasceu de mim? Eu acho que o que me ajudou nesse processo, eu sempre gostei de pesquisar muito as coisas. Justamente pra eu me sentir segura naquilo que eu for fazer, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja quando eu conheci um namoradinho, deixa eu ver o que é esse signo aqui, né? Eu sempre fui dessa, assim. E aí aconteciam algumas coisas com o Luiz Miguel, que eu falei assim, hum, eu já vi isso. Então já me tranquilizava. Sempre me senti muito segura dentro desse, dentro da maternidade. O Luiz Miguel já tem dois anos e meio, quase. Existe muito essa coisa que as pessoas falam do terrible two, né? Os terríveis dois anos e tal. Você sentiu que chegou esses dois anos, que mudou alguma coisa? Ou balela, você acha? Balela, por enquanto. É, pra mim também. Eu achei, por enquanto, eu só acho que, assim, eles estão... Não é que tem esse terrível dois anos, eu só acho que eles estão mais espertos, eles estão mais ativos. Eles são mais curiosos. Naturalmente, eles acabam tendo algumas atitudes um pouco diferentes do que antes, mas porque estão crescendo. É um processo natural, né? Eu vou vir aqui hoje. Eu falei assim, filha, a mamãe vai trabalhar, mas a mamãe já volta. Aí eu falei assim, ah, eu quero ir trabalhar também. Então, assim, antes não falava isso. Aí você tem que explicar um pouquinho mais. É. Terrível. Você sabe que tem muito disso, as pessoas falam muito disso, né? Falam muito. Ai, tem uns terríveis dois anos. Minha, mas é igual o casamento, né? De sete anos, não sei o lado. É, pois é. Você é superfíciosa? Não. Eu tô numa agora. De acreditar que nós somos responsáveis por tudo, sabe? Da nossa vida. Ah, mas eu super acredito nisso. Nós somos co-criadores da nossa história. Deus, acima de tudo. Consequentemente, eu tendo esse pensamento, não me dá espaço pra superstição. Uhum. A não ser, tipo, ai, tem uma escada ali. É, então, essas bobeirinhas você tem? Eu não vou passar debaixo. Eu tenho uma agonia, eu tenho. Chinelo virado, eu não deixo o chinelo virado. Então, essas coisinhas assim, sim. Por exemplo, ai, passei debaixo da escada, por exemplo. No dia seguinte aconteceu alguma coisa comigo. Eu não vou, assim, ai, foi a escada. Não, entendi. Mas eu vou evitar passar na escada. É, te entendo, eu sou assim também. Eu não preciso assim. Agora, o que que não pode faltar na sua casa? Sorriso. Um bolinho. Um bolinho, hein? Alguma propensão? Banana, chocolate. Um bolinho de banana. Um bolinho de banana faz bem. Com canela. Com canela, legal. Entendi. Então, agora eu vou fazer uma brincadeira bem rapidinha. Tá. Perguntas ao cubo. Vou te fazer uma pergunta. Você tem que dar três respostas. Tá. Por exemplo, se não quiser dar também, porque amiga a gente tem. Três vantagens das redes sociais. Resgatar pessoas que ficaram. Às vezes você desabafar. Às vezes você não quer desabafar com fulano, ciclano específico, mas você... Ficou lá, galinha. Você só desabou ali. Você já jogou ali. Jogou ali pro universo que caiu na rede. Eu já jogou na rede. E três. Acho que hoje em dia você conseguir profissionalmente se divulgar. Se expressar. Se expressar. E três desvantagens. Desvantagens. O inverso, né? Do você resgatar amizades. Você afastar. Você se privar do telefonema quando a pessoa faz aniversário. Já li muitas coisas de pessoas que ficam depressivas de tanto olharem a vida dos outros nas redes sociais. Ou o mundo feliz de todo mundo. Porque as pessoas só postam coisa legal, né? E aí você passa o dia vendo coisas legais. E a pessoa quando não tá tão legal fica meio depressiva. Esses dias eu li uma matéria muito legal que falava assim, sorriso na selfie, lágrimas no travesseiro. E é difícil pro adolescente, principalmente, né? É... Decifrar isso e digerir e ver como é que realmente as coisas são. Então eu acho isso um lado muito negativo da rede social. Dois. Falta um. A perda de tempo que se tem na rede social. Você acha que está a 10 minutos, mas você já está a 3 horas. Eu não sei como que eu diria. Dessocialização? Sim, pode ser. É meio isso. É algo assim. Três defeitos que é melhor deixar pra lá, só que não. Maravilhosa. Não tem defeito, amor, tá? Tô pensando pra falar três. Ah, eu achei que fosse o do geral. Nossa, mano, tem vários pra falar. Eu achei que fosse das pessoas no contexto geral. Não, assim, seus. Meus. Muito chata com algumas coisas. Então, chatices. Pronto, meu defeito. Não vou explicar. Chatices. Pequenas chatices. Pequenas chatices. Tá, ok. Eu sou muito quieta. É, dois, então. Sou muito quieta. Chatices. Pequenas chatices. Pequenas chatices. Quem nunca. Quem nunca. Por exemplo, é que se eu falar isso, você vai falar assim, mentira, porque hoje você chegou atrasada. Mas assim, eu sou chata com horário. Você é pontual. Menina, mas assim, mas é que eu sou chata. Não sou só pontual. Tipo, de alguém chegar atrasado em alguma coisa, menina, eu já fico puta. Então, será que você é pouco tolerante? Tô pouco tolerante, talvez. Impaciente. Pronto. Impaciente. É. Terceiro defeito. Entendi. Três momentos que você gostaria de voltar no tempo. Quando eu me mudei pra São Paulo, e foi muito gostoso, assim, foi tudo novo, eu tenho esse sentimento muito, muito gostoso. Uma sensação boa. É, muito boa. O dia que o Luiz Miguel nasceu, que não tem preço. E a minha gravidez inteira. Os nove meses. Sim. Então, esses três momentos. Três aprendizagens com a mamãe. Saber se doar o tempo todo. Você saber que não existe nenhum compromisso mais forte do que o seu filho. É. Menina, eu lembro uma vez que eu tava assim, pronta já, pra um evento que teoricamente era importante. E assim, pronto. E o Luiz Miguel, eu sempre conversei com ele antes de sair. Nunca saí escondida. Nesse dia, ele falou assim, não, mamãe, não vai sair, não vai sair. E ela já adora de fazer ele dormir. Não vai sair, não vai sair, não vai sair. Não, mamãe, não, mamãe, quero você, quero você. Menina, eu liguei pra pessoa do meu trabalho. Falei, me perdoa. Tipo, veja aí o que tem de multa contratual, mas não tem o que fazer. E é lindo isso. E é muito maravilhoso. E só a gente que sabe. O que mexe aqui dentro do coração. Olhar aqueles olhinhos, aquela carinha olhando pra gente. Terceiro aprendizado, o quão importante é aquela frase. Faça o que eu faço. Mas não faça o que eu falo. Isso. Porque eles fazem exatamente o que a gente faz. É o que faz. E não o que a gente fala. Se você quer com seu filho, agradeça as pessoas por alguma coisa. Seja gentil. Você fala pra pessoa. Você fala, obrigado, obrigado, obrigado. Naturalmente seu filho vai falar. Eu acho que o terceiro é isso, sabe? Sim. Perfeito. Fazer. O importante nessa vida, e não só pra criança, daí você leva pra vida. É o fazer. E aí o resto é a consequência. Três conselhos que você daria pras mamães de primeira viagem. Isso eu falei pra uma amiga minha que eu acabei de descobrir que tava grávida. Falei ontem pra ela. Por mais difícil que seja, ensine o seu filho a dormir sozinho. Porque como pra mim o mais difícil foi a privação do sono, ensine o seu filho a dormir sozinho. É, isso lá em casa funcionou. A gente ensinou lá em casa eles dormem. Eu te confesso que eu pulei essa etapa. Mas eu te falo que a parte do sono é uma questão pra maioria. É. É pau a pau com amamentação. Exato. A questão do sono. Exatamente. É pau a pau com amamentação. Não sei se é um conselho, mas assim, uma palavra de conforto talvez. Vai ter uma luz no fim do túnel. Sim. São fases e as coisas passam. São momentos difíceis passam. E passa de verdade. A gente acabou não falando muito desse ponto. Sim. Mas assim, seja paciente com seu marido. Porque o casamento nesse comecinho passa por uma fase que ambos tem que ter um cuidado. É muito hormônio. Não é só culpa sua. E o terceiro? Ah, o terceiro é aproveitar a maternidade. O hospital. A maternidade. Ah, sim. Sabe? Porque às vezes a gente tá tão ansiosa com aqueles primeiros momentos. E não vive aquilo, né? E não vive. Esse é um bom conselho, porque realmente quando a gente passa por isso, a gente tá tão imbuída daquele momento, daquele sentimento do novo e tal, que acaba passando batido e você nem lembra muito, né? Agora, três palavras que você acha que definem o Bruno como pai. Eu falei Bruno, pra mim é tão estranho falar Bruno. Bruno, né? É. Eu falei porque você falou, eu só falo Belúcia. Eu falei, será que eu falei o nome dele certo? Porque eu falo só Belúcia. Tem que ser uma palavra solta. Não, fica com vontade. Vontade é a palavra. Uma vontade ex-arcebada de ser um parisão. De estar presente. Segunda, disponível. Legal. Terceira palavra, melhor. Melhor. Ou melhor. Ou melhor. Ou melhor. Ou melhor do Luiz Miguel. Perfeito. Ser mãe do Luiz Miguel é? Ser mãe do Luiz Miguel é riqueza. Ai, que lindo. É riqueza. Menino, todo dia eu acordo pra ele e falo assim, isso é riqueza. E ele fala assim, show riqueza. Eu sou pequena e fris. É o momento mais rico da nossa vida. Eles trazem uma prosperidade, uma esperança de que tá tudo certo, sabe? As pessoas tão com uma maldade no coração. Mas aí vem essa geração de Luiz Miguel, de Melinda, de Teodoro, de Pedro, de José, de João, que fazem você acreditar que as pessoas vão ficar bem. De que vai ficar bem. É. E eu acho que eles vão conseguir de verdade. Eu também acho. Eu acho que essa próxima geração vai mudar tudo. Eu também. Eu acho que assim, tem muita gente que fala, ah, não tem mais pra onde ir. Daqui é só pra baixo. Eu não consigo ver dessa forma. Ah, meu Deus, eu não aguento com ela, gente. Agora, uma coisa que você falou assim, que realmente eu até nem quis muito entrar nesse papo, mas que eu acho muito legal assim, falar. A questão da relação homem-mulher durante gestação e pós-gestação, nesse início assim. Eu senti de uma forma como, por exemplo, na época que eu tava grávida, a gente parecia o casal super poderoso. Como que foi isso pra você durante a gestação e o pós? Durante a gestação foi tranquilíssimo. Então, assim, nós távamos nessa mesma vibe de coisas novas. Aquele novo circulava os dois, né? Com a chegada do Luiz Miguel, eu acho que ambos passamos pelas mesmas coisas, assim. Assim como eu tive os meus hormônios a flor da pele, eu acho que ele também. Mas ele também engatinhou pra entender esse momento. Você viveu o seu momento com relação a aquele dele. E as frustrações dele também. Vocês foram paralelos, né? Mas a gente conscientemente isso, sabe? E sempre conversando e falando assim, nossa, verdade, eu tô passando por isso. Ai, eu também. Ai, que estranho, né? Que estranho. Vamos tentar entender aí juntos essa logística, né? E aí passou. E aí hoje em dia é, vamos juntos, vamos nessa e tudo certo. Mas esse comecinho, eu acho que nós dois tivemos as mesmas dificuldades. Sim. De tentar entender o momento. É, o que é natural também, né? Eu acho legal pras pessoas entenderem que o que vocês passam em casa, a gente também passa. E assim, tem dificuldade sim, tem anseios, tem medos, tem frustrações. Pra todo mundo, tem angústias, tem situações que a gente não sabe como lidar com elas. Bom, eu tô muito feliz que você estava aqui no canal. Deu certo da gente gravar junto. Eu sempre falo, gente, eu preciso falar com a paixão sobre isso. E as pessoas cobram, viu? Nossa. Preciso falar com a paixão sobre isso. Eu recebo de mensagem. A gente fica um tempinho sem postar foto. E brigaram. Brigaram. Vocês brigaram. Não são mais amigas? Gente, nós somos amigas. Eu tô muito feliz de ter você aqui. Espero que as pessoas tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Então, ó, dá like, compartilha o link, se inscreve aqui no canal. Vou deixar o arroba da paixão pra vocês seguirem a paixão, também no Instagram. E olha, bem feliz de ter esse encontro de comadres aqui, ó. Delícia. Meio a três, nós duas e vocês todos aí. Ó, um beijo e até semana que vem. Beijo, gente.